Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Uma casa segura, com pagamento rápido e pronta para dar super chances para o torcedor do esquadrão. Se cadastre na BetTT pelo link do extracampo e ganhe 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você sabe assim, né, Ulisses, que a gente visitou a cidade tricolor lá com o presidente. Eu falei, presidente, isso daqui vai botar o Bahia em outro patamar, isso aqui é espetacular. Tinha uma coisa ou outra que precisava ajustar e hoje vendo o Bahia virando SAF, com recurso financeiro, com a cidade tricolor, para poder dar condições para todas as categorias, principalmente a profissional trabalhar, eu fico feliz de ver o Bahia crescendo em termos de estrutura e daqui a pouco vai levar para dentro do campo, na condição de trazer atletas qualificados com característica que é o futebol do Bahia. O Bahia gosta de um jogo mais propositivo, o Bahia vai crescer com esse grupo que hoje está à frente do futebol. Isso para nós, é claro, e também esperando, né, Ulisses, oportunizar os treinadores brasileiros para que possam aproveitar desse bom momento que o Bahia está vivendo, né, até porque a gente conhece bem a cultura do futebol baiano, a cultura do Bahia, o que o torcedor gosta. Espero que essa galera da SAF que chegou aí oportunize também os treinadores brasileiros para estar à frente desse projeto. Como é que você observa essa interação, esse intercâmbio? Você vê algum problema? Você acha que o técnico brasileiro está ficando de lado? Qual é a sua visão? Olha, de verdade, Ulisses, eu não vejo problema na chegada de treinador estrangeiro, né? Até porque um dia eu fui estrangeiro também, eu trabalhei no Japão, eu não vejo problema não. Eu só não gosto da maneira que é colocado que no futebol brasileiro tem que se vir estrangeiro porque não tem treinador brasileiro capacitado. Isso aí eu não concordo. Eu acho que tem muito treinador brasileiro capacitado, sim, que pode dirigir aí essas grandes equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. A chegada de treinador estrangeiro, tem alguns treinadores, você citou um que passou pelo Bahia que, na minha opinião, essa passagem, ela definiu para que o Bahia caísse para a Série B. Foi algo que realmente pesou e o Bahia acabou caindo exatamente por causa dessa passagem do treinador estrangeiro, o argentino. Eu vejo que é normal esse intercâmbio, é legal, mas tem muito treinador brasileiro que tem muita capacidade para estar à frente e ter oportunidade de trabalhar. É só deixar trabalhar como os treinadores estrangeiros têm oportunidade. A gente viu aqui no início do ano, o treinador do Bahia hoje sofreu na campanha da Copa do Nordeste, ela não foi boa e o treinador seguiu, está seguindo o seu trabalho. Eu acho que essa é uma linha que tem que seguir também com os treinadores brasileiros. Convicção, deixar o cara trabalhar. Porque a gente sabe que o treinador brasileiro, a galera tem uma paciência menor, a paciência não é tão estendida assim. E acaba que quando você é como um diretor meu falava assim, Sérgio, a gente precisa surfar a onda. Quando a onda está alta, você precisa surfar. Então, você precisa surfar a onda para deixar ela baixar. E quando a onda está alta, que é o treinador brasileiro, você acaba caindo, você não consegue surfar a onda. Então, você é tirado do projeto diferente dos estrangeiros. Ah, mas é a multa, algo... É, o que for. A garantia de deixar o cara desenvolver trabalho, ela é muito importante. Exemplo é do treinador do Bahia. Acredito eu, se fosse o treinador brasileiro no outro projeto, sem ser SAF, talvez não estaria à frente do Bahia nesse campeonato brasileiro. Então, eu acredito que precisa das mesmas condições para o treinador brasileiro que são dadas aos estrangeiros. Quer dizer, essa paciência, ah, porque é estrangeiro, é melhor. Não, o brasileiro também é bom e precisa oportunizar ele em sequência de trabalho. Olha, Sérgio, eu vou te dizer, em relação ao seu tempo como treinador do Bahia, não mudou nada. A torcida do Bahia pressiona bastante, continua cobrando muito. E não está sendo diferente com o Renato Paiva. O Bahia está... Passou o Santos agora, ok. Mas está a seis jogos sem vencer. Algumas atuações questionáveis. A torcida do Bahia cobra muito a saída do técnico. está uma pressão gigantesca. E aproveitando esse papo de pressão, esse tema pressão, como era contigo no seu tempo? Antigamente, antigamente não, né? Alguns anos atrás, não tinha tanta força assim em rede social e tal. Mas mesmo assim, o Sérgio ia na rua comprar um pão, comprar alguma coisa assim. Como é que era ouvir essa pressão da torcida? Então, quando eu passei pelo Bahia, a gente falando do Bahia especificamente, o meu momento de pressão foi lá para o final. Porque nós perdemos um Bavi, a gente estava ganhando vitória de 1x0, e aí o Chiesa foi expulso, ficamos com um homem a menos, o Vitória virou o jogo. E não deu nem tempo para ter essa pressão, que acabei saindo no jogo da terça-feira contra o Paysandu lá em Belém, que o presidente resolveu trocar. Então, eu não senti muito essa pressão. É claro que eu sei que perder um clássico, ele é complicado, mas perder o clássico da maneira que nós perdemos é que é mais complicado ainda. Você sai na frente, aí, porra, o Chiesa acabou sendo expulso, num lance que já tinha amarelo, foi, botou a mão na bola, e o voado acabou expulsando, nós ficamos com um homem a menos, e tivemos dificuldade no jogo. Mas eu tive mais carinho por parte do torcedor do Bahia do que propriamente pressão. Acho que o torcedor, ele entendia muito bem qual era o momento do Bahia, né? O Bahia vivia um momento de reconstrução, o Bahia não tinha o recurso. É claro que em algum momento ali, num jogo, acho que contra o Sampaio, a torcida queria que eu botasse o Pitone, eu não botei o Pitone, e o torcedor ficou um tanto bravo, né? Mas ali, se eu for seguir tudo que o torcedor faz, não precisa que eu fique na beira do campo, eu tenho que fazer dentro da leitura que eu acho que é o jogo. Eu acho que tudo isso aí faz parte, mas eu não sofri pressão por parte do torcedor, eu acho que tudo que nós fizemos dentro do Bahia foi de trazer o Bahia, resgatar o Bahia de um Bahia propositivo, de um Bahia dominante, e o torcedor entendeu que tudo aquilo que foi feito trouxe alegria para o torcedor, e aí em algum momento era um ou outro, mas minimizou, deu uma amenizada na pressão. Eu não sofri essa pressão tão forte, de repente como está sofrendo o Renato Paiva hoje, mas eu não acredito que essa pressão por parte do torcedor vai fazer efeito com esse grupo que chegou agora. O torcedor vai cobrar, mas a gestão, a SAF, eles têm convicção, talvez vai encerrar o ciclo até o final do ano, e depois pode haver a mudança, mas eu acho que eu não acredito, eu ficaria muito surpreso se houvesse uma mudança de treinador agora no decorrer da temporada. Pelo discurso realmente do Ferran Soriano na assinatura de contrato entre Bahia e Grupo City, ele tocou nesse assunto, sobre a pressão sobre o técnico, a possibilidade de mudança, e ele disse que não vai pela pressão da torcida, segundo ele, só vai ter mudança se realmente não estiver tirando nada do trabalho que é realizado, e a torcida do Bahia está muito, com o Pedro Renato Paiva, mesmo com essa classificação.